E aí pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer um unboxing muito rápido do novo Galaxy A54 5G, isso mesmo. Então, se você gosta de um celular Samsung, esse aqui é um celular muito top, muito bom, o Galaxy A54 5G, até que tá com um preço super ótimo e você pode comprar através do link na descrição. Então, link de compra na descrição e simbora para um unboxing desse smartphone muito bonito. Para começar, vamos tirar o garotinho aqui da caixa. Olha pessoal, deixa eu bater aqui, beleza? Então, tá aqui a caixa do garotinho. E galera, ele vem com isso aqui, tá? Que é onde vem a chavinha aí para você tirar a gavetinha de chips do celular. Beleza? Então, muito bonitinho. Vamos deixar aqui de lado. E tá aqui o nosso garotinho, o Samsung Galaxy A54 5G. Vou deixar ele de lado aqui, para depois a gente estar mostrando ele para vocês. Vamos conferir o que vem tanto dentro aqui da caixa do Galaxy A54 5G. E galera, vem aqui, tá? Com um carregador muito sensacional. Carregador aí do A54. Beleza? Então, deixa aqui. E vem também o cabo USB, né? O tipo C. Tipo padrão aí, que já vem em todos os celulares Samsung. Tá aqui, nosso cabo USB tipo C. Beleza? Então, pessoal, na caixa vem somente isso. Carregador USB, deixa aqui de lado. Deixa eu pegar o garotinho. Tá aqui, o nosso Samsung Galaxy A54 5G na cor verde. Muito bonita essa corzinha aqui desse smartphone. E pessoal, aqui vem mostrando algumas especificações. Câmera de até 50 megapixels com estabilização. A Samsung coloca câmera absurda para dar um ênfase. Mas, pessoal, todo mundo já sabe, né? Que tem que saber um pouco de marketing. Porque a Samsung gosta muito de colocar câmera absurda. Tela absurda. Tá? Uma selfie de 32 megapixels. A tela de 6.4 polegadas e 120 Hz. Então, cara, muito sensacional. Fluído demais a tela do A54. Bateria que dura até dois dias. A bateria de 5.000 mAh. Sensacional a bateria também. Muito top. Armazenamento de 128 GB. Tem também, pessoal, a outra versão de 256. Se não estou enganado, é 256 GB. Vou estar colocando na tela para vocês. Talvez eu errei. Mas é isso aí, tá? 8 GB de RAM. Tanto para a versão de 128 GB. Quanto para a outra versão. E proteção IP67. Resistente à água. E também, pessoal, à poeira. Então, sensacional essa proteção do Samsung Galaxy A54 5G. Vamos tirar ele aqui do pacotinho. Olha. Deixa eu tirar aqui direito, rapaz. Olha. Olha. Pronto, rapaz. Está aqui. Samsung Galaxy A54 5G na cor verde. Muito bonito, pessoal. Como diz o GZ Altavera aí, né? Sensacional. Fluid demais. Márcio. Tá bom demais aí. Então, esse aqui é o nosso Garantium A54 5G. É claro, pessoal. Eu já tinha tirado ele da caixa. No caso, o meu irmão, Dalus Tech. Que foi quem forneceu esse smartphone para a gente aí. Ele já tinha feito um box dele. E eu estou fazendo um box dele só agora. Depois de alguns dias aí com ele aqui em casa. E está aqui, muito bonito. O Samsung Galaxy A54 5G. E está aqui, pessoal, o nosso Samsung Galaxy A54 5G ligado. E, galera, olha que tela sensacional. Lembrando, o link de compra desse smartphone na descrição. Compra aí, Márcio, para ajudar o canal. Ajuda o canal. Bateria está quase descarregada. Já já vou colocar para carregar até 100%. E celular incrível. Beleza? Então, esse foi um box completo. Não completo totalmente porque eu não mostrei a câmera. Mas foi um box aí muito suave. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!